Não era agora! Só ia mandar em dois! Puta que nenhuma saia! Cala-te, meu! Eu sei o que é que é de fazer! Olha aqui! Estás a gozar, meu? Fixo! Um... Tento! Fixo ter a vida toda, putz! Ter a vida toda! Trapou-se a Yuki! Ter a vida toda! A Yuki nunca tinha feito isto! Nunca tinha desapanhado uma gana desta! Não!